Agora que eu quero ver você chorar Você vai entristecer quando vai, vai passar Agora que eu quero ver você chorar Você vai entristecer quando vai, vai passar Eu te avisei e você sabia porque não aprontou a sua fantasia Se você não sai é por culpa sua Pra te consolar o vai, vai estar na rua Agora que eu quero ver você chorar Você vai entristecer quando vai, vai passar Agora que eu quero ver você chorar Você vai entristecer quando vai, vai passar O vai, vai é o campeão do carnaval paulista O vai, vai é tradição do povo da bela vista O vai, vai não tem igual O vai, vai é o nosso portão Mais um vai, vai exige respeito Trazendo no peito a faixa de campeão Mais um vai, vai exige respeito Trazendo no peito a faixa de campeão Mais um vai, vai exige respeito Trazendo no peito a faixa de campeão Mais um vai, vai exige respeito Trazendo no peito a faixa de campeão Bexiga é um bairro que ele me adotou E eu adotei a Bexiga Eu gosto da vida daquela gente O meio de vida dele Eles trabalham de dia pra cantar à noite E comer Então eu senti no Bexiga, sinto no Bexiga Um pedaço de chão independente, sabe Onde reina alegria Onde estão todos os teatros Onde estão as casas noturnas Então o Bexiga tudo é festa E o samba não deixa de marcar sua presença